Não! 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 Empurra lá papai o carrinho. Posso me dar? Não? Agora não. Agora vai ser perigoso. Olha! Olha! Motorista vai dar corra aérea. Enzo! Vai lá Eva! Olha! Olha lá! Está atropelando os canos. Ô motorista! Espera aí! Vai lá Eva! Vai lá Eva! Vai atropelar os carros lá! Enzo! Devagar! Seguro! Vai nos carros! Enzo! Não! Você não deu café? Não! 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 Aquele é que eu pego café! É! O proibido! não vou pagar café não! Ei! Vem aqui! Mas depois eu vou cortar o café! É! Olha lá esse irmão. Por que? Achei. Mas eu não. Mas você quer que eu pague? Seu negócio é só gravar? Eu sou a... Eu sou a técnica de filmagem. Eu só filmo. Tá proibido. Eu ia ter que pagar o café. Ué, adianta ou ué? Não, não. Cuidado por causa dos outros aí, filha. É ruim, hein? Quem paga o café é quem convida.